Se mostra lenta, sem criatividade. Além de um chute de Roberto Carlos que o goleiro Ibanes rebate e ninguém aproveita a sobra, as outras chances brasileiras são com o Ronaldo. Mas o artilheiro não está inspirado. Erra por cima quando precisa usar a cabeça. E depois do cruzamento de Cafu, erra por baixo. Ronaldo não acerta nem mesmo quando é colocado cara a cara com o goleiro. Decidida a se defender e explorar os contra-ataques, por pouco a seleção peruana não surpreende. Nesta jogada são quatro do Peru contra dois brasileiros. Por sorte, Palácios erra o passe e Roberto Carlos consegue evitar a finalização. Já nesta bola cruzada, Pizarro pega de primeira, mas erra o alvo. Palácios também tem outra boa chance. Tida mostra segurança. Testando o novo esquema tático com dois volantes, dois meias e dois atacantes, Barreira escolhe Juninho pernambucano como titular. Mas a torcida quer outro em campo e por duas vezes pede o Rubinho. No intervalo, Rubinho substitui Juninho. Mas o técnico sabe que falta muito mais ao time brasileiro. Faltou sobretudo uma coisa que é importante quando a gente joga no Brasil com a seleção brasileira, com esse público carinhoso aqui, faltou alegria e muita vontade. A bronca de Barreira funciona. Ronaldinho Gaúcho sofre pênalti de Vilches. O árbitro paraguaio Carlos Amaridia, além de não marcar a penalidade, ainda mostra cartão amarelo para o jogador brasileiro. Para agitar a torcida, Robinho ensaia as famosas pedaladas. Depois pede apoio com gestos. Mas também contribui pouco, não acertando o alvo quando finaliza. Barreira resolve mexer novamente no time. Prepara Ricardo Oliveira para o lugar de Kaká. Mas naquela que seria a última jogada do craque do Milan, ele mostra que não merece sair. Faz Brasil 1 a 0. A seleção, que não marcou nos dois últimos jogos, estava a 4 horas e 29 minutos sem fazer um gol. Barreira muda de ideia. Kaká fica em campo. Quem poderia ter saído por expulsão é Juan, que faz falta a feia em Cominges. Advertido com o segundo cartão amarelo, o zagueiro está fora da partida com o Uruguai. Já o atingido não consegue voltar para o jogo. E deixa a seleção peruana, que já havia feito as três substituições, com 10 jogadores em campo. Sobram 15 minutos para o Brasil tentar o segundo gol. Mas Barreira prefere garantir o resultado. Troca Kaká por Renato e vê a seleção criar apenas mais uma chance em jogada individual de Ronaldo. Que, novamente, não é feliz na finalização. 1 a 0. Pouco para o torcedor. Suficiente para a seleção. A gente alternou, né, bons momentos com maus momentos, boas jogadas com erros infantis. Então, fizemos algumas coisas boas e no final não concluímos bem. O nosso objetivo a gente conseguiu, três pontos. Mas acho que aí não dá para ficar satisfeito pela atuação no geral, né. Acho que a vitória de 1 a 0 e de 4 a 0 pode ter os pontos do mesmo jeito. Próximo jogo é na quarta-feira contra o Uruguai. Um adversário que o Brasil não vence em Montevideo há 29 anos. O Uruguai vai ser difícil. Nós temos um tabu aí, mas os tabus foram feitos para ser quebrados.